Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Cá estamos aos domingos para um olhar aquilo que são os principais acontecimentos da semana para os nossos comentadores, residentes. Boa noite a todos. Vamos aos temas da semana, na ótica dos nossos comentadores. Começo pelo Lutero, escolheu a tentativa de assassinato do delegado político do MDM e vice-presidente da Assembleia Municipal de Alto Malauco. Muito boa noite, meus colegas do painel. Sim, escolhi este tema, que é a tentativa de assassinato do delegado político do MDM na vila de Alto Malauco e é também membro da Assembleia Municipal desta mesma vila onde exerce as funções do vice-presidente da Assembleia Municipal. Estou a falar do André Manuel Xichema, professor secundário, político, membro do MDM, que foi eleito nas últimas eleições municipais nesta vila e, consequentemente, também eleito como vice-presidente da Assembleia Municipal. No último dia 4 deste mês, estamos a falar da última quarta-feira, pelas 23 horas desta mesma noite, a sua casa foi invadida por quatro homens armados com armas brancas. Estou a falar de catanas e alguns martelos de construção. Invadiram a casa, foram ao seu quarto, bateram-lhe, inclusive provocaram ferimentos na sua cabeça e, na sua perna direta, sofreu vários golpes que criaram várias faturas. E, neste momento, se encontra hospitalizado no Hospital Central da cidade de Nampula. Este ato só tem um único sentido. Foi, de fato, o atentado que queriam assassiná-lo, queriam silenciá-lo. E é aqui onde eu faço o apelo à polícia da República de Moçambique para investigar com muita urgência, para encontrar os responsáveis deste ato macabro e as motivações. É óbvio, ele, como político, as únicas motivações por ter sido visões políticas que iriam silenciá-lo. Por isso, aqui, a polícia, de uma forma muito rápida, tem que trazer as suas responsáveis para que possam ser exorbitamente condenados. E já aproveito manifestar a minha solidariedade com o meu companheiro, membro do partido, o André, e, ao mesmo tempo, desejá-lo votos de duas rápidas. Força-lo ao companheiro. Muito bem, mas um desses atos, pronto, que não se pretende numa democracia como a nossa, eu achar lá que a polícia, desta vez, possa investigar e encontrar, então, luz para aqueles que foram os perpetradores desta ação, portanto, criminosa. Muito bem, o Eduardo Damboredo escolheu, como tema da semana, estruturas, crianças estruturadas pela polícia, na Matola, esta semana. Começo por agradecer a Deus pela vida e pela saúde que nos tenha proporcionado e cumprimentar os colegas aqui do painel, assim, Jeremias, os telespectadores também que nos assistem a partir de casa. Eu escolhi este tema das crianças que foram torturadas no município da Matola, como meu tema da semana, porque, de fato, foi um assunto que me chocou bastante. Crianças menores de 14 anos, que supostamente teriam roubado ou levado um cachorro, e esta foi a razão que a polícia encontrou para torturar essas crianças, com o intuito de, delas, extrair a verdade sobre o paradeiro deste cão. Para mim, isto demonstrou uma grande falta de sensibilidade, primeiro, como seres humanos, espancar crianças por causa do desaparecimento de um cão. segundo, demonstrou uma fraca formação destes policiais, quer em matéria de direito, quer em matéria mesmo de ética profissional. Porque, logo a princípio, crianças não têm nenhuma capacidade de pensar e responder perante pessoas adultas e, principalmente, perante a autoridade. Eles são inimputáveis. Entretanto, e pela sua idade menor, nem sequer podem ser responsabilizados criminalmente. Mas esta polícia, violando tudo o que são os direitos humanos, porque a tortura é uma violação dos direitos humanos, a violação dos direitos desta criança, a violação dos princípios básicos, esquecendo que eram policiais, assumindo que eles são pais, poderiam pelo menos esse lado humano ter tocado a sua consciência para procurar outras formas de procurar esta verdade e não torturando estas crianças. Hoje temos, com certeza, estas crianças traumatizadas, que a qualquer polícia que eles encararem pela sua frente vão fugir, vão ter medo da polícia, e a polícia não deve ser temida, a polícia deve ser respeitada. Estas crianças certamente vão precisar de algum apoio psicológico, portanto, algum apoio de alguém que entende de tratamento de traumas, porque a partir do momento em que elas foram sujeitas a aquele tipo de tortura, se calhar nem sair de casa, nem passear, nem brincar à vontade, estarão com esta vontade de fazer isso por ter medo de serem apanhadas pela polícia. Portanto, eu acho que esta é uma situação extremamente grave, que não é suficiente apenas abrir processo disciplinar contra esses policiais, mas sim usar isto como um motivo, uma oportunidade para reflexão sobre como é que a polícia deve trabalhar, que tipo de formação é que a polícia deve ter, que tipo de instrução é que se deve dar aos oficiais policiais, portanto, para tratarem ou trabalharem com o cidadão e principalmente com as crianças. E eu aproveito esta ocasião, esta oportunidade, para mandar o meu abraço a estas crianças, aos seus familiares, solidarizando-me com eles e apelar para as autoridades para que usem este evento como uma oportunidade para uma reflexão profunda sobre como é que a nossa polícia deve agir. Muito bem, Antônio Buen, escolheu como assunto da semana a visita já anunciada do Secretário-Geral das Nações Unidas de Moçambique. Muito boa noite, caros deputadores, também bom cumprimentar os colegas do painel, e assim, Jeremias. Bom, eu escolhi este tema porque é o anúncio oficial da visita do Secretário-Geral das Nações Unidas a Moçambique já na próxima, esta semana, que inicia hoje, e tentar enquadrar dentro daquilo os fundamentos da visita do Secretário-Geral, atendendo aquilo, as situações em que Moçambique, neste momento, atravessa e a visita de tão ilustre figura, neste momento, a Moçambique, pode ajudar-nos a resolver alguns problemas e também trazer Moçambique mais uma vez aquilo que é o mundo inteiro e as pessoas mais uma vez reconhecerem a existência de Moçambique como um parceiro, como um país que deve ser respeitado e deve-se, naturalmente, ser um grande parceiro em várias áreas, mas olhando concretamente para aquilo que a visita do Secretário-Geral pode ajudar a Moçambique, se tivermos em consideração o facto dos ciclones Idai e Canet terem ocorrido recentemente, está-se nesta fase a mobilizar recursos para a reconstrução do país, esta vinda do Secretário-Geral pode dar um impulso maior a esse processo de angriação de financiamentos e fundos para a reconstrução do país, pode também dar um outro impacto àquilo que é o processo de pacificação do país e também entender melhor, eventualmente, até com a colaboração das Assoas Unidas, entender melhor os processos que estão a ocorrer em Cabo Delgado, relativamente aos ataques de homens armados, mas, acima de tudo, isto aqui eu acho que é um prémio à diplomacia moçambicana, que soube efetivamente fazer muito bem o seu trabalho, olhando para o mundo e os diversos problemas que muitos países no mundo enfrentam, graves problemas, todavia, Guterres decidiu vir a Moçambique para tomar conhecimento dos nossos pequenos problemas, comparando com os grandes problemas que muitos países no mundo enfrentam, e eu acho que considero isso aqui uma grande conquista e temos nós que tentar maximizar a vinda do Secretário-Geral das Nações Unidas a Moçambique de modo a que possamos tirar grandes ganhos para Moçambique. Muito bem, penso que deve ser o primeiro Secretário-Geral das Nações Unidas a visitar Moçambique. Exato. Muito bem, vamos aos assuntos que nós escolhemos. Esta semana o Presidente da República esteve em Portugal, uma visita em que acabou de ser dominante, as questões têm a ver com a própria comunicação feita pelo Presidente da República. Eduardo Amoreto, queria um olhar a esta visita do Presidente e a forma como ela foi tratada ao nível da opinião pública em função da comunicação do Presidente. Bom, a visita em si eu acho que foi positiva no sentido de que Moçambique esteve representada em Portugal ao mais alto nível nesta troca de informações, protocolos, acordos. e como bem disse quando saiu daqui, disse que esta era uma visita no âmbito da diplomacia econômica e acredito que devem ter fechado vários acordos, vários entendimentos nessa área dos negócios. Infelizmente, o que se repercutiu mais na opinião pública foi efetivamente a comunicação que o Presidente da República deu, portanto, a uma cadeia de rádio e televisão, nos casos RDP e RTP. Isso é o que ficou mais na cabeça das pessoas, é o que ficou mais no domínio das mentes dos moçambicanos, é só ver o que as redes sociais falam sobre a visita. Portanto, não se aborda muito quaisquer ganhos que tenham resultado desta visita, mas sim a abordagem que foi feita à comunicação social e às redes sociais repercutiram muito esta questão. Bom, sendo alguém que não estava na comitiva, acompanhou apenas as coisas pela comunicação social, seria muito difícil dizer quais foram as principais conquistas disso, senão, no geral, sempre uma visita desta natureza traz alguma vantagem, nem que seja apenas a vantagem da exposição do país, num país como Portugal, que é um dos maiores investidores aqui em Moçambique, portanto, sempre há um ganho nisso. Mas, efetivamente, esta comunicação que foi feita através da televisão e da rádio, acabou tirando um pouco o brilho de qualquer ganho que tenha resultado disso, porque, de facto, as redes sociais, os comentários, concentraram-se quase que exclusivamente naquilo que foi o pronunciamento do Presidente da República à comunicação social. Então, bom, um olhar a esta visita do Presidente. Bom, e como muito bem disse o Chefe de Estado, esta era uma visita de Estado, mas, essencialmente, naquilo que é o segmento da diplomacia econômica, que tem sido a panagem dos governos de Moçambique nos últimos tempos, e no sentido de tentar atrair o maior volume possível de investimentos para o nosso país, mas, acima de tudo, também tentar trazer para o país de diversas entidades empresariais interessadas, efetivamente, em investir dentro do nosso país e com alguns interesses até em alguns setores de atividade econômica em Moçambique. Eu acho que neste âmbito da diplomacia econômica, efetivamente, posso até considerar que a visita terá sido coroada de êxito, em função dos relatos que nos chegaram ao conhecimento, e também pelo interesse que empresários, quer moçambicanos, quer portugueses, terão demonstrado no sentido de... E até houve um comentário do presidente português que houve até muitos empresários portugueses que tentaram fazer parte de alguns eventos, mas, infelizmente, nem todos puderam lá estar, e isso demonstra, efetivamente, que há muita apetência, muito interesse do empresariado português no sentido de investir em Moçambique, alguns até já com muitos interesses aqui em Moçambique, e isso, de facto, é um bom sinal. É um bom sinal, se atendermos que, apesar de Moçambique ter passado, ainda estar a ressentir-se daquilo que foi a crise financeira que assolou, não só o mundo, mas, principalmente, Moçambique, este interesse, este levar de interessados demonstra que, efetivamente, Moçambique recomeça, de facto, a granjear mais simpatias, mostra-se mais aberto a esses investimentos, e que, efetivamente, este é o melhor momento para quem quer investir, para começar a olhar para Moçambique como um alvo preferencial, no sentido de canalizar, efetivamente, o seu investimento. Doutor Simão? Bem, Moçambique não é uma ilha. Nós vivemos num mundo global, em tantas relações internacionais entre Estados, são muito importantes, porque, de uma outra forma, podem ajudar e dinamizar o desenvolvimento nacional. Neste contexto, eu penso que esta visita conseguiu o fazer, tomando em conta que, hoje, Moçambique goza uma certa simpatia internacional. Isto quer dizer que há quem que diz quando a oportunidade e o momento se cruzam e cria-se um ponto de intercessão, há que aproveitar ao máximo. Eu penso que Moçambique tem que ter isso, de aproveitar ao máximo para atrair investimentos internacionais para Moçambique. Eu penso que isso foi conseguido, tomando em conta que foram celebrados 11 instrumentos, 11 memorandos de entendimentos para várias áreas, desde saúde, educação, turismo, indústria, etc. Então, neste capítulo, eu penso que foi muito bom, incluindo também o que aconteceu no Fórum Empresarial. Agora, também não podemos esconder e manifestar o nosso desagrado, na parte da comunicação social. Eu penso que o presidente cometeu alguns erros. E essas falhas nós podemos atribuir a ele ou a sua equipa de assessoria. Porque sabia-se muito bem que o chefe do Estado ia a uma entrevista, ia lidar com os órgãos de comunicação social. E sabia-se muito bem que os assuntos polêmicos entre Moçambique e Portugal reside a questão do cidadão Américo Sebastião. Portanto, deviam ter preparado o senhor presidente da República muito bem nesta área. E também sabia-se muito bem que, queramos ou não, a questão das dívidas ocultas ia ser questionado. Aí o chefe do Estado não respondeu bem. Tinha a forma de sair da pergunta, responder com cordialidade, com honestidade e responsabilidade. Porque é um assunto que não só interessa os moçambicanos, assim como a comunidade internacional. Eu penso que o presidente não teve a calma necessária, esteve nervoso, mas tudo isso deve, que eu acredito, que ele não estava preparado. E nem disseram a ele de que vai para aquela entrevista, as perguntas possíveis são estas, estas, e a resposta devia ser esta. O que não aconteceu. Por isso, eu pergunto, nesta delegação, onde é que estava o assessor da imprensa? Onde estava a equipa jurídica? O que fizeram? Porque essas falhas são improdoáveis. Por isso, eu penso que o nosso chefe do Estado saiu-se muito mal e temos que aprender com esses erros, não só em relação ao chefe do Estado, assim como todos aqueles que vão para esses eventos devem se preparar muito bem. E, finalmente, dizer que se houve esses acordos que foram celebrados, esses 11 entendimentos, reja saber se ao nível de Moçambique haverá, de fato, uma capacidade de implementar esses entendimentos. Porque não basta assinar os acordos. Nós já assinamos vários acordos com muitos países, mas do nosso lado, o que estamos a fazer? Qual é a nossa capacidade? E, nesse sentido, eu estou de acordo com o chefe do Estado quando ele diz que devemos deixar de ser lobistas. Temos de passar a ser proativos, temos de passar a ser, de fato, empreendedores para garantir o desenvolvimento nacional. Então, Boião, queria ouvir a sua opinião sobre este questão do planeamento da comunicação do presidente e a exposição a que ele foi sujeito nas entrevistas que ele concedeu. Bom, de fato, na entrevista concedida pelo Presidente da República, notou-se que, em alguns momentos, ele não esteve muito bem, por outros, devia estar melhor do que esteve. E, naturalmente, é difícil daquela situação e o modo como as perguntas foram feitas. De certeza, terá ele perdido alguma calma, ponderação necessárias naquele momento e dar uma resposta airosa e à medida daquilo que a entrevista estava sendo concedida. Este é o aspecto que, naturalmente, de certeza, a equipe de assessores de presidente estará a analisar, ver o que é que terá ocorrido mal e que aspectos é que devem ser melhorados nos próximos tempos, porque é preciso também, é difícil a pessoa ter todas as capacidades e qualidades de comunicação. E, neste aspecto, eu acho que a equipe de assessores que ele tem vai começar, de certeza, a olhar com mais detalhe e com mais rigor naqueles aspectos comunicacionais do Presidente da República, de modo a adotá-lo de mais capacidade de comunicação e, principalmente, de argumentação em certas matérias que podem até não ser do domínio dele, mas tem que estar preparado para conseguir dar resposta à altura das expectativas. Mas é preciso também analisar, depende do ponto de vista, da análise da entrevista. Quer dizer, algumas pessoas podem entender que terá ocorrido tudo mal, mas outras pessoas entendem que não, terá havido algo de positivo naquela entrevista. Agora, é preciso, e repito mais uma vez, verificar o que é que terá ocorrido mal e corrigir o que terá ocorrido mal e melhorar estes aspectos que, necessariamente, devem ser melhorados na comunicação, principalmente, do mais alto magistrado da República da Nação. Bom nome, eu sou especialista na área de comunicação. A comunicação emerge, hoje em dia, para as organizações como um ativo estratégico e a gestão dela, sobretudo para a personalidade, está a dimensão de um Presidente feita de uma forma muito cautelosa. Eu lembro, em 2008, eu tive a ocasião de fazer a campanha eleitoral nos Estados Unidos e acompanhei a equipa do Obama, ainda candidato, a forma como é feita a gestão, o detalhe de cada coisa que ele ia fazer na intervenção pública, qualquer coisa de espantoso, e vemos como foi possível expor o Presidente, que nos ama desta maneira. Como especialista, eu queria ouvir a sua opinião sobre este assunto. Como foi possível o Presidente ir a uma entrevista, pelo que deu para perceber, nem sequer saber o que lhe iam perguntar, portanto, parecia surpresa a ler para a leitura dele. Quando nós, sempre que solicitamos entrevista, quase nos pedem todas as perguntas que vamos fazer aqui. Como é que foi possível que isso acontecesse? claramente são dois modelos diferentes. Jeremias sabe muito bem a sua experiência internacional, que diz isso. O pedir as perguntas antecipadamente não é prática no jornalismo ao nível mundial. Ou você aceita a entrevista ou não aceita. Você não exige que o jornalista lhe remeta as perguntas antecipadamente, porque senão já não é uma entrevista. é outra coisa para além de jornalismo. O que aconteceu naquela entrevista, a meu ver, não é que o presidente não estava preparado. Eu acho que o presidente foi preparado para uma entrevista que não aconteceu. Tanto ele estava preparado para uma coisa e o que foi encontrar no local foi outra coisa. E tanto é que ele, no fim da entrevista, quando as duas jornalistas já se despediam, ele depois disse bom, muito obrigado. Eu pensava que eu me perguntar sobre a agricultura, sobre o que quer dizer que era sobre estes assuntos que lhe foi preparado para aquela entrevista. Agora, se foi isto ignorando todos os assuntos que eram relevantes. Nunca se poderia esperar na imprensa ocidental aquelas perguntas circunstâncias que nós fazemos aqui de... Aquela entrevista só para conversa, para o poeta do Miceu. Aquecimento e tudo mais. Claramente que qualquer conselheiro, qualquer assessor com alguma experiência poderia ter previsto que a questão do Américo Sebastião iria sair, a questão das dívidas ocultas iria sair, a questão do conflito que estamos ainda a negociar no país iriam sair. Portanto, ao se preparar para uma coisa e de repente ser confrontado com uma outra coisa, certamente isto cria algum desequilíbrio na pessoa de perceber que estou preparado para responder isto e o que está a surgir a isto. Evidentemente que na preparação da entrevista acredito que os assessores devem ter interagido com os jornalistas para entenderem ok, mas o que é que querem perguntar? Obviamente se elas dissessem que vamos perguntar sobre o caso Américo Sebastião sobre Manoel Xang e dívidas ocultas arriscavam-se a não ter a entrevista. e certamente para facilitar o acesso podem ter dito não, vamos falar sobre isto o desenvolvimento do país e tudo mais e isso foi facilmente aceito. Mas só que mesmo se os jornalistas tivessem dito isto à equipa de produção porque certamente não foram elas que foram diretamente abordar o pedido da entrevista a equipa de produção ter falado que não, nós vamos falar sobre isto. os assessores do presidente deviam ter contemplado isto mas também estas questões que nunca faltariam. O grande problema que se coloca aqui, Jeremias, é que nós não podemos confundir um jornalista e um assessor de comunicação. Uma coisa é você ser um bom repórter outra coisa é você ser um bom assessor que exige outro tipo de conhecimento para além do saber fazer perguntas para além do saber escrever e certamente aqui mostrou-se e provou-se que existe na presidência da república sim assessores de imprensa que convocam imprensa que mandam comunicados de imprensa e tudo isto mas provou-se aqui que falta ainda assessoria do que um presidente da república deve falar como é que deve falar como é que deve se apresentar como é que deve se comportar e eu achei até um pouquinho de coragem sem ter a preparação necessária enfrentar uma coletiva embora foi com duas porque se já é difícil de adivinhar que pergunta de vir de um único jornalista é muito mais difícil de adivinhar que perguntas virão de dois jornalistas para alguém aceitar aquele tipo de situação tem que estar muito bem preparado e ali provou-se claramente que não estava preparado para aquele tipo de entrevista e estava preparado para uma outra entrevista mas que esta não aconteceu e o resultado é aquele e devo dizer não é qualquer um que faz que encara coletiva de imprensa e não é os próprios políticos portugueses venham muitas vezes agora exatamente eu não diria muito que o presidente não fez qualquer um que não estivesse muito bem preparado ou que não tivesse treinamento para encarar situações daquela teria saído na mesma circunstância obviamente qualquer ser humano quando se sente encorralado aí perde um pouco o controle o nervosismo não é algo que a pessoa prepara é algo natural que vai que vai se exteriorizando e no fim foi o que vimos de facto a entrevista foi foi teve um resultado muito muito mal do que aquilo que poderia se esperar como culminar de todo o trabalho que foi feito a entrevista seria então este relatório para toda a comunidade moçambicana aqui no país e no exterior sobre os sucessos da própria viagem mas infelizmente não foi desta vez esta entrevista de facto foi teve um resultado muito negativo muito bem esta entrevista ela é o ela é o culminar da forma como a estratégia de comunicação do presidente foi montada neste primeiro mandato o presidente não fez a comunicação com as mídias como se impunha praticamente durante o primeiro mandato não deu entrevista deu extra sentimento ao canal mas uma entrevista num jornal é diferente de uma rádio de uma televisão e curiosamente parece que tem falado mais no exterior do que dentro do país o que não é muito bom vamos lá ver se for para um segundo mandato gestão da comunicação é feita de maneira diferente na relação com as mídias isto poderia ter dado outro traquejo se tivesse dado 3, 4 entrevistas a nível interno perceber as dinâmicas as dinâmicas de uma televisão de uma rádio são totalmente diferentes mesmo nós somos profissionais disto não garantimos que estamos totalmente à vontade nesta matéria muito bem vamos avançar para o tema esta semana a sociedade civil publicou então o seu relatório sobre o resenso eleitoral essencialmente levanta os problemas de ordem logística que já exaustivamente falamos deles aqui a distribuição de brigadistas já varia os equipamentos levanta também a questão do sobredimensionamento do resenso em Gaza e em Cabo Delgado em particular Cabo Delgado questionando então os números conseguidos dentro do contexto do conflito que se naquela província e alguns dados tanto abaixo no caso da Zambésia que estava a volta dos 87% muito abaixo daquilo que era a expectativa e bem vou ver as vossas reações primeiro para o Lutero bem este relatório da sociedade civil sobre o resenso eleitoral eu penso um contributo que nos dão e obriga-nos a mais uma vez a refletir sobre todos esses processos que ocorrem em Moçambique relacionados com as eleições desde o resenso eleitoral depois de Zambu na votação e isso também penso também que temos que começar agora a refletir seriamente o modelo de reciclamento que nós precisamos para o nosso país e tentar refletir se de fato a solução seria ter aquele sistema de identificador ou entidade única quando nasce o cidadão é registrado todo o controle para ele obter o seu cartão eleitoral vitais isso eu penso que isso passa por aí necessariamente porque em cada ciclo vamos fazer o resenso eleitoral os problemas são os mesmos portanto eu penso que temos que sair desses problemas portanto eu penso que esse relatório traz-nos esta reflexão e é um aviso à navegação a dizer que os problemas são estes agora é preciso encontrar uma solução adequada e qual é a solução portanto eu penso que é isso nós temos que pensar como é que nós registramos as nossas crianças e os nossos próprios documentos como são registrados é só ver um exemplo que vou dar aqui há dias estava a conversar com um amigo meu que foi a um país não vou dizer qual é o país mas foi um país com um passaporte nosso e lá ele terá cometido algumas infrações então ele regressou mas como os nossos passaportes em que quando tu adquires cada um passaporte novo tem o seu próprio número então ele foi lá com outro passaporte e foi ao sistema não acusou nada mas se tivesse mantido as referências antigas eu acredito que seria encontrado então eu penso nós temos que refletir seriamente como é que nós gerimos os dados pessoais dos nossos cidadãos e em relação aos equipamentos cada ano ou em cada ciclo eleitoral falamos de equipamentos estão com este e aquele problemas portanto eu penso que este relatório traz-nos uma reflação profunda e também obriga-nos a revisitar a nossa legislação eleitoral nesta matéria como é que nós gerimos o nosso treinamento eleitoral e também muitas vezes nós questionamos a presença dos membros dos partidos políticos no processo da fiscalização eu não acredito que um membro de um partido político que trabalha que tem um patrão possa estar disponível para estar 45 dias na mesa ou no posto de receamento a fiscalizar não é possível e é por isso que o relatório diz que maior parte das pessoas provenientes dos partidos políticos que estavam a fiscalizar são idosos eu prefiro usar o termo reformado reformados não idosos são pessoas reformadas são pessoas mais disponíveis e depois são os jovens que alguns são estudantes estudam de manhã à tarde está disponível para fiscalizar ou vice-versa e também não tenhamos receio de discutir seriamente a relação entre CETA e a CNE a relação como é feita nesses últimos ponto de vista legal é de subordinação é de subordinação mas é efetiva é real ou não eu penso temos que de uma forma muito simplista de uma forma mais objetiva sem cores partidárias discutir seriamente o modelo de receamento eletroal que nós precisamos portanto eu encaro esse relatório como um aviso à navegação e chamo a atenção vejam isso os problemas são estas vocês que são as entidades as pessoas mais responsáveis resolvam o problema entanto penso que daqui para adiante temos que levar esse assunto com muita seriedade ocorremos o risco em cada ciclo eleitoral a ter sempre os mesmos problemas normalmente quando se fala da CNE olha-se para aqui para a sede na verdade cada uma daquelas comissões provinciais comissões distritais uma entidade com poderes próprios é isso mesmo muitas vezes não respeita a questões diretivas vindas da sede basta olhar-se para a questão da credenciação dos observadores e percebe-se claramente isso tem dinâmicas próprias é isso mesmo mas deixa-me ver aqui o Antônio Bueno bom eu acho que este relatório traz de cima diversas constatações efetuadas pelo grupo desses grupos através do ANGs que compõem a sociedade civil e que de facto por aquilo como foi apresentado este relatório de facto dá a entender que houve uma participação ativa da sociedade civil principalmente nesta questão da monitoria do processo eleitoral e traz-nos à luz também alguns aspectos que eu acho que os órgãos eleitorais espero que também estejam a preparar o seu relatório alusivo a este processo de recenseamento mas que os órgãos eleitorais devem prestar uma atenção redobrada alguns aspectos que no meu entender devem ser melhorados devem ser aprimorados de modo a que de facto tudo aquilo que é o processo eleitoral começando com o processo de recenseamento seja um processo isento seja um processo fiável e que seja um processo conduzido com muito profissionalismo a que constatou-se agora por exemplo alguns erros que já tinham ocorrido no passado e não faz sentido que estejamos permanentemente a cometer os mesmos erros sendo que estamos no processo eleitoral quer dizer erros já deviam ter sido corrigidos e processos deviam ter sido muito melhorados de modo a que efetivamente este processo de recenseamento tivesse ocorrido com muita lisura mas também aqui é um aspecto que eu acho que é importante levar a trazer à tona que é o facto de alguns brigadistas de facto têm a impressão que não tiveram treinamento suficiente para lidar com as máquinas que eles dispunham e mesmo até para gerir todo o processo eu acho que os órgãos eleitorais devem de facto despender mais tempo na formação de modo a que logo que iniciasse com estes processos não haja ainda aquele período de adaptação e esse período de adaptação é tempo que se perde e também tem acontecido que grande parte dos potenciais eleitores ocorrem neste caso ocorreram as mesmas de recenseamento nos primeiros dias que queriam despachar o assunto e ficarem livres de o fazer posterior e se nesse momento acontece isso e as pessoas estão lá não estão devidamente treinadas ainda não mecanizaram os processos então torna-se difícil de facto que as pessoas possam fluir em massa nos primeiros dias e o que acontece tudo fica para o final para o final e há uma grande influência de pessoas no final do processo mas no geral eu acho que o processo de recenseamento segundo relatório terá ocorrido bem exceptuando estas constatações que carecem atualmente de correção e fora isso só aguardamos atualmente as fases posteriores Eduardo Nubredo eu sinto que este relatório da sociedade civil é uma prova de que efetivamente a sociedade civil estava preparada para a fiscalização do recenseamento eleitoral e isto contraria os diretores do não sei se foi presidente da CNL que a sociedade civil não estava preparada para fiscalizar o recenseamento eleitoral certamente que se calhar os órgãos eleitorais já que não estavam preparados para esta preparação da sociedade civil e foram surpreendidos pela forma como a sociedade civil de facto acompanhou porque acho que nos outros processos o recenseamento tem sido a parte que não tem tido muita atenção da sociedade civil todos se concentram na parte da votação e desta vez o recenseamento foi muito bem fiscalizado daí este relatório bastante compreensivo que mostra em detalhes quais são os problemas quais são as áreas de preocupação que foram identificadas neste processo isto nos leva a uma reflexão muito profunda que temos que tomar como país que quer credibilizar os seus processos eu já havia comentado em um dos programas programas anteriores que o problema de nós termos órgãos eleitorais para um único processo não nos ajuda e mesmo quando pronunciamos os órgãos eleitorais estamos a assumir que de facto não é um um são vários órgãos eleitorais neste caso a CNE e o STAE o que nós precisamos é um único órgão eleitoral e este um único órgão eleitoral tem que ser a Comissão Nacional de Eleições ponto final o STAE não é um órgão eleitoral ou não deve ser um órgão eleitoral o STAE na própria legislação em MES como um órgão de apoio o STAE deve ser mas ele não se apresenta como tal tanto é que quando falamos falamos de órgãos eleitorais porque assumimos nós inclusive que são dois órgãos eleitorais que existem no país o que nós precisamos é de um órgão eleitoral que é a Comissão Nacional de Eleições o STAE deve desaparecer como órgão eleitoral como órgão autônomo como órgão que tem sua própria personalidade e passar o seu staff a servir de apoio à Comissão Nacional de Eleições que é aquilo que está na lei na verdade mas que não é o que acontece porque este órgão aliás é um órgão tem a sua personalidade é isto que não deve acontecer não deve existir este órgão com uma personalidade distinta daquele outro órgão que é o órgão eleito pelo Parlamento vamos dizer assim que é o órgão a quem a responsabilidade de conduzir o processo eleitoral é dada portanto se nós conseguirmos ultrapassar isto termos apenas a Comissão Nacional de Eleições é verdade precisamos de técnicos de estatística precisamos de técnicos de operações e tudo isto vai continuar a existir este corpo de pessoa mas não como órgão não como instituição porque quando são duas instituições você terá sempre o conflito aqui na questão do comando daí que surgem situações em que a própria CNE não acompanha os comandos que são dados pelo STAE a operação de todos esses processos é dirigida por um órgão e a própria CNE muitas das vezes não sabe o que está acontecendo no terreno este é o primeiro problema o segundo problema que nós temos que resolver de uma vez por todas é esta coisa de estarmos a fazer recensamento a cada quatro anos cada quatro cinco anos temos que fazer recensamento isto tem custos o país não está em condições de estar toda hora a fazer recensamento nós compramos computadores de quatro em quatro anos para fazer recensamento para as autarquias para as eleições gerais temos que mobilizar meios móveis temos que mobilizar pessoas recrutar pessoas para fazer recensamento nós devemos decidir a partir de um determinado momento faça o recensamento e este cartão é válido para todas as eleições subsequentes enquanto a pessoa tiver o cartão não precisa de voltar de novo para o posto de recensamento adquirir um novo cartão eu sou votante desde noventa e quatro tenho cartões de noventa e quatro noventa e nove dois mil e quatro estão lá acumulados mas o mesmo cartão que eu usei em mil novecentos e noventa e quatro ele poderia muito bem usar porque a tal pessoa Eduardo Namburetti sou eu não mudei de nacionalidade e se tiver que alterar alguma coisa na minha vida o sistema deveria estar em condições de no dia em que eu for votar acusar lá dizer não o senhor já não tem direito a voto porque temos aqui o registro ou do tribunal ou de um outro órgão que tem a competência para me tirar esse poder esse direito de votar e assim eu não vou votar passaríamos apenas a emitir novos cartões de licenciamento para as novas pessoas que atingem dezoito anos e assim vamos podíamos ir avançando os que já faleceram naturalmente não vão aparecer nas mesas de votação para votar porque esses já faleceram mas isso ultrapassa a comissão nacional de eleições mas por isso que eu digo que como moçambicanos por isso que digo como moçambicanos nós temos que tomar esta decisão temos que decidir os 250 deputados não são eles que mandam quem manda são os moçambicanos nós representamos os moçambicanos por isso que disse que como moçambicanos se esta for a vontade dos moçambicanos a Assembleia da República não deve se impor e nem pode se impor contra esta vontade simplesmente é que ainda não demos este sinal nós falamos aqui e como digo esta é a nossa posição falamos em vários fóruns que queremos que as coisas mudem mas esta decisão não pode servir não pode vir apenas da Arnama é uma decisão que deve vir de todos nós conscientes de que a única forma de credibilizarmos os nossos processos é tomarmos algumas atitudes com vista a melhoria do próprio sistema o que aconteceu em Gaza o que aconteceu em Cabo Delgado e o que aconteceu nas Ambeses e outras províncias onde uns já aumentaram de assento outros diminuíram de assento em função do número de eleitores que foram inscritos é mais uma evidência de que alguma coisa está errada e este relatório da sociedade civil claramente vem trazer mais elementos dos problemas que existiram ao longo do país e que podem muito bem provar que esses erros tiveram impacto naquilo que foi o resultado final do licenciamento e por consequência no resultado da distribuição dos mandatos pelos círculos eleitorais principalmente nestas províncias de Gaza Há refracções de fundo que é preciso de facto fazer se é mais fácil em 45 dias queremos licenciar como aconteceu agora com 12 milhões e qualquer coisa dos eleitores por que não fazer esse esforço todo para dar beijos às pessoas todas no país e as pessoas passarem a votar pelo seu próprio beijos Há refracções que ultrapassam os órgãos eleitores como eu estava dizendo temos que fazer nós todos como um país fazemos uma campanha em 45 dias para dar um documento até as zonas mais acónditas mas se virmos quantas pessoas tem o BI não chegam os 12 milhões que são aqueles que tem e o problema de estarmos a fazer licenciamentos quase que periodicamente cria também a situação de em outros por exemplo quem votou nas últimas eleições ou mesmo quem votou nas eleições autárquicas se por alguma razão esteve fora do país e não conseguiu se licenciar ele já perdeu a oportunidade de votar agora mas se o cartão dele estivesse ainda válido ele podia perfeitamente com o recensamento que fez há não sei quantos anos ir votar portanto aqui tem muitos constrangimentos a essa ginástica de estarmos toda hora a fazer esse recensamento para além dos custos que estão envolvidos muito bem vamos avançar essa discussão que vai sempre acontecer infelizmente quando chega o momento de se discutir esquece-se completamente dessas coisas então a racionalidade parece que desaparece e volta-se a fazer coisas que está mais do que evidente que não servem nos interesses como se abrigam vamos olhar o último ponto tem a ver com as contas da empresa aeroportos a empresa está a viver então uma das fases mais complicadas da sua história com um nível de endividamento elevadíssimo as contas dos últimos 3, 4 anos com um passivo muitíssimo elevado o que levou então a empresa até a ter que decorrer a banca para pagar salários sendo que aqui na equação o aeroporto na cala que virou elefante branco a questão que eu queria ouvir da vossa parte e vem aí mais um outro mais um que é o aeroporto de Cheixai certamente não vai ser diferente do que acontece é na cala em função disto fará sentido avançar para mais um ativo cujos dividendos são duvidosos naquilo obviamente para a sustentabilidade das contas como é o aeroporto de Cheixai luta-se não bem falar das dívidas desta empresa nacional que é o aeroporto de Moçambique é um debate que leva-nos a refletir seriamente o rendimento dos nossos aeroportos pois estamos a falar de uma dívida de 17 mil milhões de meticais dos quais 820 milhões provém do instinto novo banco nosso banco nosso banco nosso banco lá em Portugal nosso banco e também há que associar também com os investimentos que foram feitos para a construção do aeroporto de Macala em que o Estado foi buscar 125 milhões de dólares do Brasil e ao nível local essa era a previsão depois houve uma darapagem que chegou aos 200 200 é isso e outro por qual funcionou com os números oficiais que eu tenho acesso agora esse é mais não tenho acesso ainda e depois temos os 75 milhões de dólares que foram buscados aqui ao nível da banca nacional e os aeroportos não estão a conseguir reembolsar as dívidas mas isso temos que analisar seriamente como é que funcionam os aeroportos quantos moçambicanos costumam viajar diariamente eu tentei buscar estatística para conhecer o fluxo dos passageiros que suculam nos aeroportos não encontrei mas para quem vai ao aeroporto internacional de Maputo vai ver que talvez são dois ou três vezes por semana que o aeroporto anda movimentado e bastantes dias está praticamente um vazio na cala então onde se fez tanto investimento o aeroporto não está a funcionar e também não sei porque há muita insistência de querer construir o aeroporto em Chachai será que esse aeroporto em Chachai vai ser uma outra empresa ou parte integrante desta empresa se é parte integrante desta empresa vale a pena tomando em conta que há essa dívida de 17 mil milhões de meticais por pagar portanto eu penso tudo isso obriga-nos a fazer uma reflexão profunda também como é que as nossas companhias elas funcionam hoje temos a LIM agora parece um fato real que é o Top Airways depois tem essa Fast Jet mas não estão a explorar a capacidade total dos nossos aeroportos isso também está associado pelos custos dos bilhetes é que muitos moçambicanos não tem capacidade financeira de custear uma viagem aérea daqui para Beira ou vice-versa ou daqui para Nampula ou daqui para Pemba aí quem diz o custo de um bilhete aéreo saindo do Maputo para Pemba ida e volta é equivalente de uma viagem daqui para Lisboa portanto eu penso talvez até mais caro como é? talvez é mais caro mais caro portanto eu penso temos que refletir seriamente que tipo ou qual é a dimensão dos aeroportos que nós precisamos quando fez a reconstrução ou a redimensionamento do aeroporto internacional da cidade de Maputo esquecemos de que daqui a menos de mil quilômetros tens o aeroporto na África do Sul portanto qualquer construção do aeroporto tem que tomar em referência o que acontece ao nível da região mas infelizmente parece que esses estudos são totalmente ignorados portanto eu penso que esta empresa ainda vai passar por momentos difíceis porque não acredito que nos próximos dois, três, quatro anos será possível de amortizar essas dívidas tomando em conta que os nossos aeroportos não têm um fluxo ao volume tráfico capaz de amortizar essas dívidas ao curto prazo então bom queria ouvir a sua opinião uma empresa que mais do que a gestão corrente como as outras empresas ela era flex de opções estratégicas que são tomadas a nível dos governos bom eu acho que temos que olhar para a situação da empresa aeroportos de Moçambique diferentes prismas acho que em primeiro lugar era importante perceber que nos últimos 10, 15 anos esta empresa efetou a voltar dos investimentos quer infraestruturas de segurança de navegação aérea e também melhorar as condições das próprias aerogares de quase todos os aeroportos de Moçambique e até o cumprimento das agências internacionais de aviação civil que era importante que também modernizar muita da tecnologia existente nos nossos aeroportos de modo que pudesse elevar grandemente e até um standard internacional questão de segurança aérea e também de equipamentos de pessoas e tudo mais e isto naturalmente requeriu investimento a voltar os investimentos e os investimentos também de certeza não terá sido com recurso a tesouraria dos aeroportos terá sido com recurso a financiamentos exato e não só da banca interna mas também capitais internacionais e estes dinheiros também têm as suas obrigações para obter-se esse dinheiro e também de certeza terá sido desenhado um plano tendo em atenção eventualmente o nível de utilização da infraestrutura aeroportuária e sabemos nós que com a crise de 2015 tudo praticamente parou a economia ficou estagnada no nosso país e eventualmente todos aqueles cenários que tenham sido eventualmente desenhados pela esta empresa e que iria permitir eventualmente que a sua tesouraria estivesse muito saudável não aconteceu não aconteceu significa que o fluxo de tráfico aéreo reduziu bastante nos nossos aeroportos isto porque as pessoas já não viajavam tanto porque até questões de negócios as empresas já não havia muito negócio em que obrigassem que as empresas fizessem deslocar os seus trabalhadores de um ponto para o outro via aérea e isso naturalmente era contribuído grandemente para que a tesouraria da empresa não estivesse em boas condições de modo a que pudesse honrar pontualmente com os seus compromissos A pergunta se coloca se num cenário destes por exemplo faz sentido avançar com o investimento da construção do aeroporto do Cheixai até pela experiência que tivemos relativamente a Nakala Exato mas acho que é importante também verificar em que medida ou qual teria sido a raça ou a esteja por detrás da construção da decisão para a construção do aeroporto em Cheixai é que não nos esqueçamos por exemplo relativamente a Cheixai pode-se até podemos esquecer que tem ali aquele projeto de areias pesadas e já está em fase de prospeção e já fora até atribuída a licença para esse efeito pode acontecer até que isso possa dinamizar grandemente a necessidade de haver um elevado tráfego aéreo para aquela região para servir não só aquele projeto mas pode também servir da alavanca para o desenvolvimento de outros projetos que estejam ali naquela região incluindo até o tuísmo que é um dos setores que eventualmente se pretende dar muito privilégio foram esses argumentos para o aeroporto de Nakala eu lembro-me que eu trouxe muitos convidados o ministro era o Paulo Zucula e discutimos vivamente sobre Nakala com todos esses pressupostos e olha-se o aeroporto hoje é um salão de festas quase 200 milhões de dólares para dar festas não esqueçamos por exemplo agora com a necessidade de Cabo Delegado com esta aprovação de investimento final da NADAR vai haver efetivamente muito tráfego daqui para lá e de lá para cá de vários pontos do mundo para aquela zona de Cabo Delegado e o próximo porto aeroporto que está naquela região é de Nakala que são mais ou menos 4 quilômetros são 4 horas para o Médio Oriente reduz em quase 2 horas para a Europa e se vê que há muita vantagem termos estratégicos o aeroporto de Nakala está funcional isso significa quando começar a exploração efetiva de recursos em Cabo Delegado o tempo a distância será grandemente encurtada e isso em benefício até dos próprios viajantes porque vão ao invés por exemplo de saírem da Europa para a África do Sul para a Cabo Delegado podem fazê-lo diretamente da Europa ou da América ou seja como for diretamente para Nakala eu dizia que falam esses argumentos vivamente discutidos aqui eu lembro que eu também promovei vários debates o que é certo é que o aeroporto Nakala não está a conseguir gerar receitas sequer pelo seu próprio funcionamento tem a indicação de que até para apagar luz água enfim o aeroporto fica muitas vezes sem isso porque não consegue gerar é impossível como vou por semana um aeroporto daquele nível de investimento aguentar-se é tal questão porventura se não existisse o aeroporto e houvesse necessidade as pessoas deslocarem-se rapidamente daquele local não fariam porque não existe aeroporto eu acho que nós temos um problema de ponte de partida quer dizer se alguém decide construir um aeroporto porque há um investimento que está a surgir numa zona X então esta é uma é uma estratégia muito errada porque em Cabo Delgado com todos esses bilhões de dólares que foram anunciados os que vão voar para Pemba não são centenas nem milhares de pessoas os donos de dinheiro na verdade devem ser uns 5, 10 que vão num jatinho de 10, 11 lugares um aeroporto não pode ser construído só para transportar esses magnatas o aeroporto tem que ser construído tem que ser construído para servir de facto a um tráfego que justifica a existência de um aeroporto se nós vamos construir um aeroporto a pensar nas pessoas que aonde vire de fora ou aonde voar de Maputo para Pemba por causa desses investimentos esses não vão fazer funcionar o aeroporto porque são tão poucos primeiro tem os seus jatinhos normalmente viajam em 10, 15 pessoas e tal no seu jatinho vão para um aeródromo agora construir um aeroporto tão grande como aquele em função do investimento que vai ser feito eu acho que se este foi o pensamento foi um pensamento errado nós temos que construir aeroportos para responder a uma certa demanda há população que precisa de ir para um sítio X precisa de ser transportado há mercadorias que devem ser transportadas isto é o que deve justificar eu acho que para o caso de Nakala provavelmente se a opção do aeroporto de Nampula também fosse Nakala e a via terrestre fosse o transporte rodoviário fosse facilitar seria uma alternativa para quem quer ir a Nampula e dizer ok não consegui bilhete para voar até Nampula vou voar até Nakala e depois vou apanhar uma chebomba vou apanhar o comboio até a cidade de Nampula isto poderia ser uma justificação plausível e ser usado efetivamente para isto os outros magnatas vão aproveitar sim vão voar porque eles com o aeroporto de Nakala ou sem eles voam na mesma podem voar de helicóptero diretamente até lá não tem problema nenhum para eles não faz diferença nenhuma ter o aeroporto ou não ter o aeroporto eles continuam a ir visitar os seus investimentos o aeroporto de Gaza eu acho que a decisão foi mais política é a única província o aeroporto de Chaxai portanto Gaza é a única província que não tinha aeroporto e politicamente se justifique que se diga que olha por que excluir Gaza se Iambano tem se Sofala tem e todas as outras províncias tem por que não Gaza eu acredito sobretudo sendo tão generosa Gaza exatamente o partido que está governado então esta resposta tinha que ser dada tinha que ser mostrado também que Gaza merece também ter um aeroporto certamente que o estudo de viabilidade econômica não mostrou alguma viabilidade econômica para isto agora o aeroporto a empresa aeroporto de Moçambique com todas essas infraestruturas certamente quando se projetou o aeroporto de Nakala estamos a falar do aeroporto de Nakala como sendo o grande peso nas contas da empresa havia a expectativa que a dinâmica seria outra em Nakala mas essa dinâmica não aconteceu portanto não há energia de qualidade em Nakala logo a partida é difícil você colocar empresas ou indústrias em Nakala se não tem energia de qualidade havendo esta indústria estabelecida em Nakala poderia então se pensar em trabalhadores que viriam de outras províncias para Nakala mas se não acontece nada de vulto em Nakala por falta destas outras questões antecipava-se que isso ia acontecer não aconteceu ninguém foi para lá e o aeroporto correu para lá sem tirar de que também o aeroporto serviu para algumas pessoas encaixarem algum dinheiro tanto é que temos pessoas aí que estão detidas por conta deste aeroporto o BNDES deu empréstimo que foram inflacionados e não esqueçamos que as obras públicas é onde aqueles que gostam de tirar dinheiro do povo mas exatamente então cria-se necessidade de infraestruturas não necessariamente porque esta infraestrutura é importante mas porque é uma oportunidade também de se tirar algum dinheiro agora a empresa tão estratégica quanto o aeroporto de Moçambique chegar ao ponto de ir à banca comercial pedir dinheiro para pagar salários e outros isso também nos chama a uma reflexão onde é que o governo está onde é que o Estado moçambicano está onde é que está o Banco de Moçambique e o Ministério da Economia estavam para socorrer esta empresa porque não estamos a falar de uma empresa qualquer estamos a falar de uma empresa estratégica que se um dia falhar energia no aeroporto com um avião para posar é um desastre de dimensões incalculáveis não é uma empresa que o Estado ou o governo deveria lavar as suas mãos e dizer se virem a banca comercial interviu tentando apoiar esta empresa que se considera estratégica e porque a empresa não está a pagar as suas contas esses bancos comerciais também apanharam por tabela por uma responsabilidade que o Estado devia ter assumido para si e não deixar esta responsabilidade para os bancos comerciais certamente esses bancos comerciais ao terem dado empréstimo ao aeroporto de Moçambique o fizeram por motivos comerciais sim mas também por uma consciência de patriotismo aqui de dizer o código esta é uma empresa estratégica para o nosso país se vem nos pedir apoio nós não podemos cruzar os braços e negar este apoio portanto há uma lição aqui que deve-se aprender daquilo que são as responsabilidades do Estado perante empresas estratégicas do nosso país e há também uma lição que deve ser retirada na hora de tomar-se as decisões de investimento de grande vulto quanto estas de tentar nos antecipar para coisas que não estão ainda confirmadas mas há um aspecto que acho que é importante que é relativamente este empréstimo para pagar salários eu acho que isto é um ato normal na gestão das empresas porque são empréstimos de curto prazo ou a descoberto e a taxa de juros também é mínima então se há um descesoraria eu falava só da questão dos salários os aeroportos de Moçambique têm vindo a fazer empréstimos junto à banca comercial por causa dos investimentos tem feito exatamente dos problemas que tem tido e o banco de Moçambique assim como o próprio governo aparentemente para eles irem à banca comercial é porque não encontraram porta aberta do outro lado a verdade isso é um ato de gestão são empréstimos de curto prazo da banca as empresas fazem a nova draft nas bancas mas é um limite naturalmente é mais a causa o que fez a crise dos aeroportos não é necessariamente dos salários é mesmo dos investimentos que eu acho que é o de Nakala o investimento de Nakala é que elevou eu acho que é um aspecto importante nós devíamos tentar analisar porque eu recordo há uns tempos atrás quando a LAM esteve mal parece que um dos maiores credores da LAM é precisamente aeroportos de Moçambique então isto pode pôr em cascata se a prefeitura aeroportos de Moçambique tomar a decisão de também não deixar deslocar qualquer avião da LAM enquanto não pagar as dívidas efetivamente o país para eu acho que há necessidade de se repensar grandemente nas estratégias de saneamento desta dívida de aeroportos de Moçambique mas acima de tudo garantir que os seus devedores honrem com os seus compromissos com os aeroportos é por isso que as passagens são elevadíssimas para amortizar estas dívidas investosas repassa-se para o consumidor e o consumidor é o passageiro enfim não temos volume de tráfego no país ponto final é a questão gerarmos um movimento de tráfego que possa portanto gerar aceitas este programa vai continuar muito bem vamos terminar por aqui na esperança então de nos voltarmos a encontrar a próxima semana em termos de pontos de vista uma boa semana de trabalho a todos boa noite até o próximo domingo Tchau